Shalom, shalom pra você! Hoje nós temos um assunto muito legal, muito interessante pra falar sobre o resgate das palavras hebraicas, o significado. Você sabe o que é que Deus quer dizer pra nós simplesmente através do nome do livro de Deuteronômio, o livro original? Você vai saber agora! Shalom, queridos! Sejam muito bem-vindos ao canal da professora Carla Maceno. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, muito legal, revelação pura de Deus aqui. Estamos falando em uma série de vídeos a respeito dos significados hebraicos, originais, dos nomes e palavras, livros bíblicos, nomes de pessoas, não é? E a gente teve uma série agora sobre os nomes dos livros, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Tivemos Gênesis, que foi Bereshit, que é quando Deus se apresenta pra humanidade. Logo em seguida, Êxodo, que o nome é Shemot, quer dizer nomes, e é exatamente aonde Deus nos dá nossa identidade, nosso propósito. Depois falando do livro de Levítico, que é Vaikra e Chamou, aonde Deus nos apresenta o nosso chamado. Depois falamos sobre o nome do livro de Números, que é Bamidbar, no deserto, que é onde o local da palavra, o lugar em que Deus nos fala através da palavra dele. E agora, o quinto livro, a gente vai falar de Deuteronômio. Olha, o livro de Deuteronômio, ele trata, na verdade, de toda uma recapitulação de tudo o que aconteceu com o povo de Israel, desde quando saíram do Egito até o momento da parada e entrada na terra de Canaã. Então, é uma recapitulação, uma repetição. É disso que, basicamente, o livro trata. Mas, o nome original dele, Deus fala algo profundamente pra nós, como em todos os nomes, né? Como é importante a gente restaurar, a gente trabalhar com os significados dos nomes hebraicos da Bíblia. Cada um desses nomes traz pra nós algo que Deus quer falar conosco profundamente. E o nome desse livro não é diferente. O nome desse livro é espetacular. Ele também traz um significado e uma complementação. É como se fosse fechar um ciclo que começou em Bereshit, começou em Gênesis, e agora ele se completa em Deuteronômio. Porque você vai ver que, de Gênesis pra Êxodo, pra Levítico, pra Números e pra Deuteronômio, existe uma ordem lógica, quase que ministerial, né? Gênesis, Deus se apresenta. Êxodo, ele nos dá identidade e propósito. Levítico, Vaicrá, ele nos dá um chamado. Número, ele nos tira pra um deserto, que é o lugar da palavra. E agora, em Deuteronômio, sabe o que acontece? Repetição. O nome Deuteronômio é Devarim. Devarim é o nome do livro de Deuteronômio. É o nome original desse livro, Devarim. Devarim significa palavras. Simplesmente isso. Palavras é o que significa o nome desse livro, Devarim. Ah, você pode me perguntar. Hum, Carla, mas por quê? Isso significa palavras. É simples, é fácil a gente entender sobre isso. Primeiro, eu quero dar referência pra você de como é dado o nome desse livro, Deuteronômio 1. Não é? Vai estar escrito lá. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. E aí Moisés vai trabalhar com o povo de Israel, relembrando a eles tudo o que falou. Estas são as palavras. Ela é a Devarim. Devarim, então, dá o nome original desse livro. Queridos, por que o livro se chama Palavras? Por que o livro se chama Palavras? Devarim. É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Todas as vezes que a gente olha uma questão bíblica, a gente sempre entra numa ideia de porquês. Os porquês nos ajudam a entender mais profundamente. Deus nos fez. Ele nos conhece. Sabe que nós somos seres humanos. E que nós temos uma carne aqui, né? Que ainda luta contra o Espírito. E nós temos uma mente que é muito fácil de entrar em esquecimento. Em esquecimento. A gente se esquece muito fácil. A gente se esquece fácil de lembrarmos de quem Deus é. A gente se esquece fácil da nossa identidade. Qual é o nosso propósito. A gente se esquece fácil qual é o nosso chamado. A gente se esquece fácil dos feitos que Deus fez para a nossa vida. A gente é assim. Será que só eu? Ou será que o ser humano é assim? Na sua composição maior. Eu acho que o ser humano é assim. Tem uma facilidade para o esquecimento muito grande. E como Deus já sabe disso. Ele fala, olha. Durante toda a sua carreira. Durante toda a sua vida. Sempre se lembre de tudo o que aconteceu. Lembre-se do teu passado. Lembre-se da tua história. Lembre-se de quem sou eu. Porque lá no teu passado eu me apresentei para você. Lembre-se que lá no teu passado eu dei para você uma identidade. E te dei um propósito para a sua vida. Lembre-se qual é o seu chamado. Não se esqueça qual é o seu chamado. Lembre-se do local. Todas as vezes que eu puxei você. Que eu trouxe você para o deserto. Que é o lugar da palavra. O lugar onde você se encontra comigo. E o lugar onde você me ouve. É no deserto. Então agora em Desarim. Nas palavras. Lembre-se de tudo isso. Nós precisamos de sermos relembrados. Sempre. Desses pontos principais da nossa vida. Para que nós possamos estar cada vez mais fortes. Cada vez mais fiéis. Cada vez mais embasados na palavra. Cada vez mais firmes em Deus. E olha como é que isso tudo se completa. O último livro. Do Pentateu. É palavras. Relembre. Veja toda a tua trajetória. Para que você fique cada dia mais firme. Cada dia mais certa. Do chamado que Deus tem para a sua vida. E de quem você é em Deus. E de quem Deus é. Para nós. Esse é um dos principais propósitos. Do livro de Deuteronômio. Do nome desse livro. Devarim. Coisa mais linda, né? Por isso que eu sou apaixonada por hebraico. Porque o hebraico ele traz para nós. Revelações tão profundas. Que a gente as vezes só no português. Não iria entender de forma nenhuma, né? Mas Deus traça para nós através do hebraico. Eu estou aqui para ajudar. Para a gente falar de hebraico. Falar de Israel. Falar de Bíblia. E falar de muitas outras coisas. Espero que você tenha gostado dessa palavra de hoje. Não é? E se você gostou. Clica aí. Tá? No gostei. Porque é importante para mim saber. Como que a gente está caminhando com vocês. Né? E se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreva. E clica também ali no sininho. Porque quando você clica no sininho. Toda vez que tem vídeo novo. Vai direto para você. Tá bom? Ó. Beijo para você. Shalom. Shalom.